E é isso aí galera, vamos fazer os primeiros passos de configuração então. Vamos ligar o console primeiro. Fiz um gatunete com os fios, só para dar uma testada. Será que liga? Olha o primeiro inicialização, que emoção. Olha como eu estou gordo, olha o reflexo do espelho. Estou gravando de capacete, olha que lindo. Mas é o jeito né, sem suporte de cabeça. Olha, configurar pelo celular. Vamos abrir aqui então. Não sei qual é o aplicativo. Deve ser o aplicativo do Facebook aqui. Vamos ver. Vamos gravar tudo galera, vocês vão ver o negócio aqui em tempo real. Vamos encerrando aqui. Vamos configurar. Segurando o controle. Olha lá, aparece aqui no celular o que eu tenho que colocar, olha. Já na televisão as letras. Vamos colocar aqui então, vamos ver. L, j, o, a, f, e, f, c, e, f, y, h, n, f, n, f, n, f, n, f, n. Não vou cortar nada, vocês vão ver o negócio tudo e como é que funciona a primeira vez ligando o console. Português do Brasil, local Brasil, próximo... Wi-Fi agora ferrou. Não lembro pra entender qual é a senha do Wi-Fi pra pegar aqui. Não, vou ter que dar um corte pra pegar a senha, galera. Pera aí. Se ela pegar a senha, então tá aqui, botei a senha do Wi-Fi. Botei a senha, mandei clicar agora, vamos ver. Configurando aqui, ó. Seu console está online. Próximo. Divisão tem a mesma coisa, né? Vamos atualizar. Vamos seguindo. Vou tentar não fazer mais nenhum corte agora, só não esquecer a senha. É indicado o seu console. Atualizando. Equipamento de energia. Não tem nada de... Não tem nada de... Aqui, ó. Vamos botar a utilização imediata. Tem negócio que poupar. Energia não é ex. Preferência de segurança de entrada. Pedinho, chave de acesso. Conectado. Conectar imediatamente quando ligar o console. Assim. Mantendo mais alguns aplicativos atualizados aqui. Espero que o foco da câmera esteja bom, tá galera? Mas esse tá... Tá um pouco complicado. Mas... Eu tenho que mostrar o passo a passo. Estarar remotamente. Estar remotamente novos jogos. Usar o... Controle. Tcharam. Liga o contrato. Tá sim. Agora vamos entrar com o seu perfil do Xbox. Ah, ele tá atualizando ainda, ó. Verificando. Acho que já baixou. Agora tá verificando. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ajuda melhorar a experiência do Xbox. Tá, vamos ajudando. Próximo. Ó. Dê um nome ao seu console. Hummm. Vai tá. O Xbox tava de style mesmo. Aqui já é. Depois eu vou ver se eu consigo mudar o nome. Eu quero passar no celular. Deseja manter o contato. Próximo. Ó. Televisão. Tá reiniciando a foto. Tudo pronto. Explore o aplicativo enquanto o console é atualizado. Já explorei filho. Já tenho instalado o aplicativo. Aí ó. Beleza. O console aqui no celular terminou todo jeito. Vamos ver a televisão agora. Ah, vocês tão vendo a primeira configuração do console desde o zero ó. Só dei um pontzinho pra pegar a senha do Wi-Fi ali. Tô seguindo ó. Eu não vou cortar mais. Só se der algum B.O. grande. A gente tá vendo isso. Pra vocês verem. Quanto tempo demora. Como é que funciona e tal. Tudo passo a passo. Não sei pouca gente. Não vi que ela anda em ninguém né. Fazendo isso aqui. Aliás, já sai o console visual. Ah, tá quase terminando ali ó. 109 por cento. O celular aqui. Não tá perdendo mais nada. Vamos ver. 80 por cento. Cara, o console é específico. Não olha. Compara com o celular aqui. JBL. Essa minha caixinha de som aqui ó. Cara, é muito pequena. As fotos parecem enormes. Se não me engano tem 30 centímetros de altura por 15. 15 por 15 quadrados. Um retângulo. O celular ainda tá normal. Não tem mais nada. Espero que tenha ficado bom o foco e o ângulo galera. Mas tô tentando fazer o menor de data né. Poderia usar o celular pra ficar acompanhando como é que tá a filmagem né. Aí eu só preciso dele pra conseguir fazer a configuração do Xbox. 27 por cento. Ó. Edificando configurações. Deixa eu sei lá. É só que eu vou ter ficado rápido. Aparece a mensagem no celular. A atualização do sistema concluído. Seu console foi atualizado. Bem vindo Gustavo Moia. Ó. Vamos pegar o controle aqui então. Aí ó galera. Pressione e mantenha pressionado o botão do Xbox. Ó. Tá. Vamos localizar aqui o controle. Localizando. Mantenha o controle móvel e ligado. Tá bom. Só pra sair tirar as pilhas. Ah. Pegado esse controle. Olha. Tem 99% de chance. Com certeza que esse aqui é menor que o controle. Vou pegar depois pra comparar. Parece pequeno na mão. Então ó. E esse... Só que a escuridinha em trás. Esse controle tá... Tá bem diferente. Eu vou usar com a... A cartinha de borracha né. Tá super diferente. Vou botar aquele botão agora. Pra sair da pauta né. Atualização. Vamos esperar. Então tá indo rápido. Se vocês quiserem adiantar aí. Bota vezes 1.5 no YouTube. Bota vezes 2. O importante é que vai ficar salvo do vídeo passo a passo. Quem for comprar o Xbox e for instalar. Já sabe que vai ser exatamente isso aqui que vai ter que fazer. Tô tendo rápido aqui ó. 40% E a atualização baixou rápido. Eu tô com... 200MB de Wi-Fi. É bem rápido. Foi bem rápido ali. Vamos controle. Tá demorando mais do que o Xbox pra utilizar cara. Aconteceu. Cara boa de brincar o controle. Será que é possível brincar o controle. Mas o console é. Aplicativo tá igual. Vamos. 74. 75. Vou cortar galera. Se eu quiser adiantar aí. Bota vezes 2 aí. A intenção é. Passar. Todo passo a passo. Até chegar na... Na dash. Para instalar. Daí eu. Finalizo. Depois. Trago mais vídeos que vocês quiserem com o resto. Vamos lá. 23. 24. Ó. Fechou. 100%. A luz do controle tá piscando. Ó. Atualizado. Atualizado. Próximo. Vou criar. Vamos lá. Porque no último configurado do Xbox. Hora de reprodução. Aqui ó. Devirme pra home. Aí galera. É isso aí. Console pronto. Tá. Tá. Massa. É. Tá. Praticamente. Igual a outra. A menos. Tá. Eu. Eu. Fazer tempo. Quando mexer. No console. Só tinha PC. É isso aí galera. Tá feito. Tá atualizado. Tudo pronto. Essa é a configuração inicial do Xbox. Tem que comprar um X. Eu tenho que fazer isso aí. Provavelmente o S é a mesma coisa. Mas é isso aí. Essa é a configuração inicial. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.